Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você ainda tá boa? Não, ele caiu Vou tocar com umas paradas aqui pra mim Vamos correr lá pro Mateusinho Chegar lá armando até os dentes Deixei o cara com uma pistola A gente vai estar indo agora Vou dirigir Vou dirigir Vamos aqui Eu já tenho um pedrinho pra comprar um hotel É, eu acho que você já pode até comprar Ah tá Não Não É, já pode comprar um planeta Oh, alguém tirou Oh Pantini viva cima Ah Tem um cara ali Fogo aqui Fogo aqui na porrada Tá nu É, só tem um cara aqui Vai dar um fogo Fogo Aqui no negócio tem 3 cara aqui Meu pai deu Pai deu de cara com um time inteiro aqui De 3 cara Mateus 3 Ah Tem 3 cara debaixo da terra aqui no meio Ah Pante inimigo acima Caralho Deixa eu ver se tem algum veículo aqui Tô com um veículo aqui Tem um cara aí Tiju Consegui? Tem um cara aqui ó Não, tem um cara aqui ó Ele tá lá protegendo o helicóptero Viu ela ali? Vi Tô dirigindo Vai pra dentro Dá uns pipocos Lendo aí Ah Eu vou Tentar subir a curta E aí Ele tá ali 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 Cuidado aí Eu acho que tem ninguém que vai me tirar É É É É Peraí Vamos ver se vai aparecer as caras aqui de mim Não tô querendo dar as caras Mas eu realmente não sei que você tá em mim Ei Com inimigo Eu falo Com a pista Com a pista Nada ainda? Nada Aí ó Aí ó Quem pegou aí? Pegue aí Quem que tá pegando? Aí dá pra gente pegar o lado da ótima Tem um cara lá em cima 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 daqui Só que o problema Quantos caras? Tá subindo lá? Acho que é só um cara É só um cara? Mãe nós três lá oi Mãe nós três lá oi Não é possível aí Mata nós três É Que mata nós três? Ah eu só leio um time em tia com arma fudida Tem um cara pra... Agora não tem mais ninguém lá não Aonde que mata nós três? Tijoli matou o cara Na loja na loja na loja Mãe? Tem um viewing Cadê? 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 Cadê?到了 Movimentação Boa Matou? Derrubou o cara lá Matou ai dahith é pra vocês tem mais deve ter mais isso ai que que o Marthelso ta tirando ai ah eu tô vendo um coro ali achei que o caro tava vivo ô Tíoa vai la compra la véi numonte ou deixa que eu vou la ah e vai la BISCOITINHO Tu não quer de unha ai vai la ba de unha ai vai la 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 pode a diferença é uma empaca correndo mano aqui no chão mesmo não aqui em cima é só você mandar no rumo aqui que eu pego caixa de armamento aliada a caminho caiu embaixo caixa de armamento aliada a caminho o que é que só veio com duas caixas tem duas caixas velho pega rápido aí pega aí já chegando nova zona segura localizada vai na caixa de barco não pega lá e depois pega vou colocar a gente no ar também tô pegando ai caralho não sei, não vi o helicóptero já era foi do lado de cá eu vi uma fumaça em vermelho passando ali tem o biscoito ok, tô indo vamos subir tá bom por vez tem gente aí, tem gente aí na sua frente movimentação inimigos da área só biscoito na escada aqui estamos fora da sua biscoito eu tô mirando ali pra ver se parece alguma criatura não finaliza não finaliza não finaliza não finaliza não finaliza é em cima ou embaixo gostava embaixo opa, pera aí tem mais ai você morreu você morreu eu volto na fuga não não não, nem eu não tô marcando aqui é o outro matou? não 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 é, tá lá em cima Alvo procurado, eliminado. Ótimo trabalho. No loadout. Acabei de ver. Marca pra mim, marca pra mim. Tem dois embaixo, tem dois embaixo. Marcando o ponto. Ah, vamos lá também. Meu Deus. Analisa ali, eu derrubei ali. Boa, já é. Virei na besta na hora. Mais um, mais um, mais um. Movimentação. Pra em cima aí. Tá caído de praia. Movimentação. Vou subir lá, hein. Tá ali, ó. Inimigos da área. Seguindo. Subi aqui. É uma bosta. É um caminhão de fora aí. Seguindo. Inimigo derrubado. Inimigo derrubado. Será que tem mais alguém lá? Tem. Com certeza tem. Tem mais um. Tem mais um. Seguindo. Só mais um. Só mais um. Marquei. Eu tô lá em cima. Ele tá aqui, ó. Você marca a ilha aí. Esporta aí pra mim ou atira pela parede. Acertei. Quebrei o escudo. Caiu. Vai cair. Pulou, 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 pulou. Desceu. Pé do escudo. Pé do escudo. Pé do escudo. Cadê? Pera aí. Eu tô embaixo aqui, velho. Aí, garoto. Time bão, hein. Aqui embaixo nós tem três caras. Opa! Tem mais um aqui. Onde que tá? Ele tá no meio. Tem três caras ali. Tem três caras ali. É tudo o mesmo. O mesmo grupo. Eu tô pegando aquilo ali só pra pegar dinheiro. Onde que isso tá? Marquei pra mim. Tá embaixo da terra. Opa! Alguém tem uma caixinha de munição aí não, velho? Tá precisando tirar. Tem nada, velho? Entendeu? Tem munição de smiper nada, tio? Tira, eu tenho, né? Pra comprar, né? Ah, tá bom. Tira ali em salvo. Ah, mais que o tiro eu acho que eu não dou sem matar um cara, não. Vai ficar todo mundo junto aí em cima aí, né? É melhor. Eu tava querendo comprar um self-reviso, né? Vamos lá. Não sei se vai lá a pena descer. Tem gente que perto, hein? Onde é a sua 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 sua? Tem barra da sua? Carro em, carro em, carro em, carro em chegando, carro em chegando. Vai subir por lá? Bosta, não dá pra mim maior... Ah, tá. Estamos fora da sua. Não, só passou. Fique de olhos abertos. Fique quieto. Cara, tô em dúvida. Como é que eu vou subir? Movimentação! Só pra essa desgraça desse lugar aí em cima, hein? Ó, velho. Deixa eu ensinar. Cá. Ó que é. Movimentação! Vem? Vamos subir aqui. Vamos lá embaixo. Não, não é que não. É... Pra dar uma escada aí. Opa! Chegou no acerto, Gustavo. Chegou no acerto. Cadê? Nossa. Nossa. O senhor chega na área. Eu só escutei o paráqueno. Ah. Tô subindo aí de novo. Ah lá, ó. Nossa, velho. Lenhei aí, ó. Movimentação! Vou por aqui. Não subiu não, ó. Ué, eu não tô... Não tô achando a escada. Tem uma escada aqui? Tem. Pô, velho. Eu fui aí embaixo. Mostrei o caminho. Vem cá. Nossa, velho. O cara tava todo arrebentado dentro daquela casinha ali, ó. Pera aí. Deixa eu ver se tá aqui perto. Não, ele tá lá embaixo. Ah, deve ser por aqui ali. É. Agora você sobe aqui, ó. Opa. Putz. Tem uma lojinha aqui perto. Não vai poder comprar. Ah, caixa de munição? Tem. Se tem munição de ação, não é o tijolo? Tem. Tem. Dá um tiquinho, hein? Não, só precisa de ação. Que? Mede o calibre aqui! Ô... Tá correto. Tem um time aqui, ó. Ele tá aqui em cima. Olha. O cara tá ali, ó. Vou me matar, eu. Cuidado que tem um time, tá? Tem três. Três aqui embaixo, aqui ó. Seguindo! 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 Pera aí que tá aí, né? E? Gás se aproximando, realocando a zona segura. Pera aí, ó. Alvo procurado eliminado. Ótimo trabalho! Vai fechar tudo aqui, depois vai mandar nós lá pra baixo Vai, vem com a bosta Vai, vem com a bosta Ó Vai na longe, vai na longe Ui, 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 tomei também Tirei o escudo do cara, tomei Matei Sim, alvo derrubado Esperto na escada em Opa, tem um sniper Tem Eu acho que ele tá mirando em mim Lançando confusão Nossa, faltou mais um tiro pra me derrubar Eita Por que tá Ele pulou aqui embaixo Indo por aqui Já tá embaixo É, economiza a manição agora gente É, ó o helicóptero, ó o helicóptero Marquei Que helicóptero É, não Tá longe Mas tô sem munição já Bosta Oh Cê tá usando sniper eu busquei Tô Opa Ó, pulou Ó, joga Tô 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 um cara aqui, véi Defenda um cara aqui Ajuda aqui gente Aonde? O que que você tá fazendo aí embaixo? O baixo? O que que você desceu, véi? Tu morreu, véi Ajuda Ué, velho Ajuda 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 Ué, velho Ajuda Ai, véi Pega essa caixa aqui que ajuda a subir, fica mirando aqui. Opa, pera aí, tem inimigo na O aí, ó. Caixa de armamento aliada a caminho. Vai lá, pode lá. Matei um. Pronto, matei. Matei os dois. Deu pra pegar minha caixa lá embaixo? Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, pulou na caixa. Uhu, peguei outro. Putz, a caixa desapareceu. Que? A caixa não desapareceu. Os meus itens. Os seus itens aí embaixo. Eu quero munição deles, né? Eu também, eu tô só com 6x. Opa, pera aí. Radarzinho pegou alguém. Eu tenho um pouco aqui. Dá um pouquinho aí, eu tô sem nada. Tô com um tiro. Vamos subir, vamos subir. Fica no topo, é vantagem. Estamos fora da zona. Fiquem de olhos abertos. Fiquem de olhos abertos. Eu fico olhando aqui a escada, gente. Preocupa não. Opa. Contato. É isso aí, é isso aí, gente. Se um morrer, não troca tiro não. Reviva e meia depois. Limitação. Esquece isso. Oh, velho. Eu não vi onde esse cara caiu. Olho no céu. Hostil chegando na área. Eu vi, mas eu não vi onde ele caiu. Ele tá me dando raiva e esse que tá embaixo da terra, velho. Tem um cara aqui embaixo da gente ali, velho. Tem um cara aqui embaixo da gente ali, velho. Tem um cara aqui embaixo da gente ali, velho. Tem um cara aqui embaixo da gente. Mas o problema é que você não sabe o quanto tem embaixo. Olha, ele gritou. Matei. Tem outro. Olha, o teu amiguinho dele tá lá, né? Mateus, joga uma munição aí, velho. Os sniper, você não tem não? Eu tô só com um tiro. Acabou. Acabou a minha munição. Vamos ver se o último tiro vai valer. Olha, já pulo pra outra torre, gente. Pera aí, saque na frente, Mateus. Eu tô mirando aí, cara. Calma aí, calma aí. Tá pular na outra torre aí? Não. Eu segura essa torre aqui enquanto eu expulo. Vamos só esperar um tiro. Depois. Depois vai ter que pular todo mundo correndo aí e vai morrer. Pera aí. Pera aí. Ó, estão ali, ó. Estão ali dentro. Eu acerto lá. Se você acertar dentro... Aqui da onde eu tô aqui, eu consigo acertar dentro da porta. Vem cá, ó. Se você chegar daqui, você consegue dar o tiro lá. Eles vão ter que sair, velho. Ó, saiu. Pera aí. Pera aí. Ah, lá. Custaço. A outra torre ali é melhor, né não? Mas a gente não viu o quanto chega a frente de lá, só. Positivo subindo aqui. Sim. Pode deixar que aqui não sobe, não. Estou embaixo da agente. Estilhando a fogo. Lançando, confusão! Cássia aproximando. Vão para a zona segura. Estou atingido! Está embaixo da agente. Dá para a gente ficar nascendo aqui por cima? Dá, dá. Se a gente chegar aqui, dá. Olha, os uns estão embaixo. Quantos caras estão embaixo? Deve ser uns nos quadros inteiros. Foda-se morrendo! O círculo está se fechando. Menos um? Que bolha que é? Vai lá, vai lá, vai lá. Matei. Dona Tua, entra a guarda. Vai. Espera aí. Tomei. Mata aí, ó. Não for 10. Dá para ganhar. Pera, não, não. Frente, frente, frente. Frente, frente. Frente, frente. Segura aí, tio. Frente, frente. Termina lançada! Frente, frente. Frente, frente. Frente, frente. Frente, frente. Fique em cima. Não, calma, não vou pular, não. Fique em cima, velho. Fique em cima, calma, calma. Pega os escudos ali, qualquer coisa Vem, Gustavo, vem, Gustavo Passa, passa, passa Segura aqui Cadê a máscara? Tinha uma máscara aqui É nó Dois caras, véi Relaxa, relaxa Se AC for pra lá, agora ele pra cima Ó porra Se AC for pra cá, a gente ganhou Ah, ganhamos, GG O círculo tá se fechando Se salve Ou não, véi É, a menos que eles conseguem O cara pode tá fazendo QBUG, véi QBUG, não véi, fala isso não É, se AC for fazer QBUG lá, fodeu É, tá Tem fatalização hoje, cara Tem fatalização hoje mais cedo Eles devem ter que matar aí, não é possível Ah, ele já tá de máscara Também, pode ser Não, mano O seu círculo tá se fechando Se salve Eu morreu mais um, ó O cara tá fazendo QBUG, véi Não, ele já tá não Ó, morrendo pro QBUG Ó, ali ó Ó, lá, 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 lá Ê Ó Ô Cára O caralho Ó Aleluia Fiquei com a chave, afinal eu não sei. Não fechei esse lugar dessa aqui. Mata um pouco. Ah, eu acho uns três no... 14, sei lá. No... Você tem que matar três, então? Um 14. Eu quero ver que ele não escondeu. Vai, Felipe. Ele ficou atirando o Sniper lá em cima mó tempão. E qual outra arma também, né? Pai tá brabo, filho. Pai tá brabo. É? 14? Nossa Senhora. Eu vou lá. Falou pra vocês. Falou. Falou. Me desco scheme ele. Ons tensões. Hahaha! FII! Uma tarde! E aí